Bom dia meus amigos, canal do Youtube, Fábio Ferreira Matheus, estou aqui embaixo do frade, pode estar com vocês aqui, a quadra do posto esportivo, na baixa do frade, vamos lá, 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 vamos do seu emprego, do seu prefeito, né, e nem mais, né, pois é uma pessoa, senhor, senhor? Aqui foi o Leandro Cazura e o Egberto Moraes, né? Foi, né? O senhor Leandro Cazura, tá vendo, pessoal? O senhor Leandro Cazura e o senhor Egberto Moraes, que é o senhor lá atrás de um grande trabalho aqui para a comunidade de Basco Trás, viu? O senhor tinha alguma palavra para falar, para falar, viu? Eu só quero agradecer ao Leandro Cazura, que é um grande servidor para toda a comunidade, e o nosso vereador Egberto Moraes, que foi grande, que trouxe a tracada, que ganhou essa casa, e eu vou contar a comunidade de Basco Trás e agradeço ao menino e vai ver o vereador Egberto Moraes. Bruno, um abraço, muito obrigado, Tato Ferreira e Matriz, se inscreva no canal.